Alô, nossos nobres amigos do Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente. Hoje nos encontramos aqui na localidade Tapagem, município de Campo Alegre de Lourdes, norte do estado da Bahia, onde estamos assistindo aqui durante os dias 29 de abril e 1º de maio. A apresentação da 20ª Festa do Vaqueiro, com cavalgada, forrozão, premiação e corrida de jegue, mantendo a tradição nordestina. E é como diz o ditado, quem tem seus olhos profundos, chora de cedo. E é por isso que estamos registrando aqui a presença de Danilo Almeida, ele que é empresário, porém já foi vereador por alguns mandatos neste município, sua mãe também vereadora, sua esposa, inclusive seu pai. Foram todos vereadores e Danilo é de uma origem de pessoas que produziram, que trabalharam muito aqui por este município, tanto na política como nos afazeres do homem do campo, do homem nordestino. Portanto, Danilo Almeida está aí nesta caminhada, como sempre esteve desde criança praticamente na lida pela vida. E agora há quem diga que eu mesmo estou pretendendo aí sair como candidato, se apresentar como candidato a prefeito de Campo Alegre Lourdes nas próximas eleições, ainda no ano de 2024. Porém, quem tem seus olhos profundos chora de cedo. E talvez, é claro, é lógico, que Danilo assim está se apresentando, exatamente por ter aquela vontade adormecida, profunda, de viver o dia a dia, agora, para o futuro, como representante dos interesses públicos, defensor dos interesses públicos, dos benefícios para este povo de Campo Alegre Lourdes. Parabéns, Danilo, pela luta, pela garra, pela determinação.